Música Olá, reconhecer boas práticas de inclusão dos catadores de materiais recicláveis. Esse é o objetivo do prêmio Cidade Procatador, que é promovido pela Secretaria-Geral da Presidência da República e pela Fundação Banco do Brasil, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente e o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis. No NBR Entrevista, recebemos Daniela Metello, que é coordenadora do Comitê Interministerial para a Inclusão Social e Econômica dos Catadores de Materiais Recicláveis. Olá, Daniela, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Obrigada a você, Carla. Bom, para a gente começar, como é que vivem os catadores de recicláveis no Brasil? Bom, os catadores de materiais recicláveis, eles podem trabalhar de maneira isolada, sem organização em cooperativas, em associações, ou de maneira organizada, em cooperativas que geralmente trabalham em unidades de triagem, galpões. Os catadores que ainda não estão adequadamente organizados podem trabalhar na rua, de maneira isolada ou familiar, ou ainda dentro dos lixões que nós ainda temos abertos no Brasil. Agora, quantos são e quem são esses trabalhadores? Vocês têm esse levantamento? Segundo o IPEA, de acordo com o corte que eles fizeram do Censo de 2010, são em torno de 400 mil catadores de materiais recicláveis. Mas vale lembrar que o Censo é feito numa pesquisa domiciliar, ou seja, os catadores que são moradores de rua não são contabilizados. Ou seja, o número pode ser muito maior, né? O número com certeza é maior. Também o Censo é autodeclaratório. Então, muitos catadores que ainda têm preconceitos, catadores e catadoras de materiais recicláveis, que têm um preconceito que a própria ocupação ainda carrega, geralmente têm dificuldade de se assumir enquanto catadores e falam que têm outras ocupações, até pelo grau de formalização, que nesses casos é pequeno, é baixo, as pessoas acabam não se declarando catadores. Então, isso faz o número do Censo ser menor do que na realidade ele é. Daniela, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos prevê o fim dos lixões até o final de 2014. Qual vai ser o destino desses trabalhadores? A gente ainda tem, como eu falei, muitos catadores que ainda trabalham nesses lixões. A política fala do fim dos lixões até 2014 e fala também que os municípios têm que implementar a coleta seletiva até agosto de 2014. Esses trabalhadores, eles devem ser organizados em cooperativas e essas cooperativas e associações devem participar da questão da gestão de resíduos no município. O destino desses catadores é a organização, a formalização desse trabalho e a remuneração pelo trabalho prestado de gestão de resíduos sólidos no município. Então, é um processo que não é um processo fácil de fazer. São pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade de exclusão social muito grande e eles têm que ser apoiados pelos municípios e por diversos programas. O governo federal tem uma série de programas para apoiar esses trabalhadores para se organizarem e passarem da situação de exclusão para a prestação de serviço de coleta seletiva, remunerada, trabalhando em condições adequadas de trabalho, trabalho decente, que é o que a política fala para a gente, que o catador tem que ser priorizado nesse tipo de trabalho, na coleta seletiva principalmente. Bom, você mencionou aí políticas do governo para esse setor. O que já vem sendo feito nessa área, no âmbito federal e também no âmbito estadual e municipal? Bom, nós temos uma série de programas. Nós temos um programa criado por meio de um decreto que chama o programa ProCatador, dá inclusive o nome do prêmio, e temos outras ações e programas, como por exemplo o Cataforte. São programas do governo federal que agora, por exemplo, o Cataforte, na sua terceira edição, envolve um montante de recursos na ordem de 200 milhões de reais. Como é que ele funciona? Ele funciona por meio de apoio a redes de cooperativas de catadores. Então, o catador se organiza em cooperativas, essas cooperativas se associam em redes para ganhar mais força no mercado, para poder sobreviver de uma maneira mais competitiva no mercado. Se organizam na forma de economia solidária e esses catadores acessam o recurso do governo federal para melhorar o seu empreendimento, a infraestrutura, para investir em capacitação, informação desses trabalhadores, assessoramento técnico, pesquisa, pesquisa de mercado. A gente tem uma série de possibilidades de apoio a essas cooperativas. Então, isso são alguns programas que a gente tem do governo federal que são voltados especificamente para isso e outras políticas públicas do governo federal que são destinadas para público em geral, mas que a gente precisa priorizar os catadores, como, por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família é um programa que tem um público prioritário. Catadores é um dos públicos prioritários do Bolsa Família. Educação de jovens e adultos, as questões de saúde. Então, todas essas políticas públicas que são feitas para a sociedade como um todo, também tem que chegar aos catadores e a gente associar esses dois tipos de política na ponta. As que são voltadas exclusivamente para catadores, que são específicas para melhorar as condições de trabalho deles e as políticas mais gerais que precisam se encontrar na ponta para garantir a inclusão, de fato, desses catadores. As iniciativas federais estão mais adiantadas que nos estados e municípios? Dá para a gente interpretar assim? Aí depende do caso. Inclusive, muitas coisas a gente faz em parceria. Por exemplo, o governo federal, por meio da Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, tem parceria com 23 estados da federação. Dos 27, nós temos parceria com os 23 para a promoção de ações para a inclusão de catadores de materiais recicláveis. Essas mesmas, de assessoramento técnico, formação, compra de equipamentos, enfim, qualquer questão que ajude a organizar esse trabalho. E além disso, há iniciativas independentes que merecem ser premiadas, por exemplo, pelo Prêmio ProCatador? Sim, ano passado nós já começamos o Prêmio Cidade ProCatador, a primeira edição. Esse ano já é a segunda edição e o objetivo é justamente premiar as iniciativas municipais que se destacam no cenário nacional para a inclusão de catadores. Então, pode ser por meio de parceria, que a Prefeitura pode ter feito, inclusive com o governo federal, ou não, de iniciativa própria, às vezes com parceria com as universidades. e essas iniciativas têm toda a ordem de tipos de apoio desses catadores. Então, com certeza, nós temos projetos de ONGs, universidades, municípios, mas o Prêmio é específico para iniciativas municipalistas. Bom, segunda edição do Prêmio, quais são as novidades? Bom, temos duas grandes novidades esse ano. A primeira é que a gente resolveu premiar por categoria. Então, ano passado nós não tínhamos categoria. Esse ano nós temos quatro categorias, de acordo com o tamanho do município. Então, nós temos a primeira categoria, que é de municípios de até 20 mil habitantes. Depois de 20 mil a 100, 100 a 300 mil, e acima de 300 mil habitantes. Então, vai ser por categoria. Nós vamos premiar um município por categoria. E a questão do próprio prêmio. Ano passado, nós premiamos com uma viagem internacional para conhecer políticas de resíduos sólidos, de gestão de resíduos internacionais. Foi uma viagem à Itália, que cada representante de município, junto com um catador de cada município, viajou para Roma e Turim para conhecer essa experiência de gestão de resíduos sólidos lá. Esse ano nós vamos premiar com um projeto para ser investido e a própria iniciativa ser aprimorada dentro do município. Então, são projetos que vão ser submetidos à Fundação Banco do Brasil, e projetos no valor de até 120 mil reais para aprimorar a experiência que já foi premiada. E quem é que pode participar? É só o município? É voltada para municípios ou consórcios de municípios. Então, de todo o Brasil. Qual a expectativa de vocês? Vocês esperam mais inscrições que no ano passado? Enfim, como é que está isso? Com certeza. Esse ano as pessoas já chegaram a cobrar a gente. Esse ano, como é que vai ser? Vai ter o prêmio? Já tínhamos recebido esse ano um monte de contatos perguntando sobre isso e as pessoas já falam desse ano o prêmio é meu. Pode deixar que quem vai ganhar sou eu, que a minha iniciativa é ótima. Então, na primeira semana de prêmio, nós já tivemos 25 inscrições, que geralmente não acontece. Geralmente o pessoal deixa para o final, para a última hora. E esse ano a gente já começou, acho que com sucesso total. E o que vocês vão avaliar em cada iniciativa? Quais os critérios aí que vão ser considerados? São alguns critérios. A primeira é, de fato, como esse catador é incluído, como o município faz para articular políticas e ações para a inclusão e para que essa inclusão seja permanente, não seja uma coisa temporária que mude a gestão do município e a iniciativa vá por água abaixo. Então, essa questão da inclusão, de fato, do catador, se ele é incluído formalmente na gestão de resíduos sólidos do município, a inovação da iniciativa, a articulação de políticas públicas, a perenidade, são alguns dos aspectos que a gente avalia. E também a autogestão. Essa iniciativa, como que o catador se insere, inclusive, na tomada de decisão do município. Então, são alguns elementos que levam a gente a fazer esse julgamento. Quem é que vai fazer esse julgamento? Bom, o julgamento é feito por órgãos que participam do Comitê Interministerial para a Inclusão de Catadores, juntamente com alguns outros órgãos. Por exemplo, o IPEA. O IPEA é um parceiro nosso que vem trabalhando desde a primeira edição. Então, somos a Secretaria-Geral da Presidência, o Ministério do Desenvolvimento Social, o Ministério do Trabalho e Emprego. São ministérios e órgãos que têm essa relação direta com o tema. A Secretaria de Articulação Federativa. São alguns órgãos que se relacionam com o comitê e com a temática de catadores. E, Daniela, de onde é que surgiu a ideia de se criar esse prêmio? Surgiu da ideia da gente, de um pouco de falta de informação e interlocução dessas iniciativas. Então, a gente sabia de casos isolados, conhecia porque as políticas federais chegam em várias dessas partes, mas não em todas. e a gente começou a ver que tinha muita coisa interessante acontecendo e que essas experiências precisavam ser publicizadas e incentivadas. Então, a gente tomou essa iniciativa para divulgar, para valorizar e para mostrar o caminho para outros municípios que ainda não estão fazendo o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala para fazer, que é a questão da implantação da gestão de resíduos sólidos com a inclusão de catadores. E é possível aplicar essas iniciativas, essas experiências em vários municípios, independente da realidade deles? Com certeza. No ano passado, a gente valorizou muitas experiências diferentes. Então, nós selecionamos desde cidades de médio porte, até cidades de pequeno porte, do interior da região Nordeste. A gente tem uma de... Bom, premiamos Crateus no Ceará, Bonito de Santa Fé na Paraíba, Arroio Grande no Rio Grande do Sul e Ourinhos em São Paulo. Por que essas iniciativas foram premiadas? Por que se fez de diferente? Bom, elas, de maneira geral, encerraram seus lixões. Nesses lixões, trabalhavam catadores e catadoras de materiais recicláveis e eles foram incluídos formalmente na gestão pública do município. Hoje, recebem, são remunerados, contratados pelo município para a prestação de serviço desse município. Aí, cada uma tem uma peculiaridade, né? Mas, com certeza, são experiências que são replicáveis ou reaplicáveis em outras partes do Brasil. Interessante esse ano que a gente divide por categorias é para sinalizar um pouco isso, né? Em todos os tipos, os tamanhos de município, a gente pode ter iniciativas super criativas que inovam e que melhoram a vida dessas pessoas e que podem ser, sim, reaplicadas. Aliás, a reaplicabilidade é um dos próprios critérios que a gente usa para premiar as iniciativas, né? Como em outros municípios com características parecidas, essa mesma experiência pode ser desenvolvida. Quando a gente fala em mudança, em novas experiências, isso implica recurso ou basta usar a criatividade? Não necessariamente você tem que fazer investimento. Não, você tem que fazer investimento. Mas, em geral, é mais baixo do que as pessoas imaginam que é. Então, por exemplo, para você fazer a coleta seletiva, é um investimento? É um investimento. Mas você não... Esse material que teria que ser depositado num aterro sanitário, isso custa um recurso, custa dinheiro para os cofres públicos e existe essa economia. O recurso não vai mais para um depósito num aterro sanitário. Então, isso aí já é uma economia que o município faz e isso pode ser revertido, obviamente, deve ser revertido para a prestação de serviço feita pelos catadores. Para participar dessa competição, enfim, dessa premiação, o que deve ser feito? Qual é o passo a passo? Bom, existe uma ficha que tem que ser preenchida que está no nosso site, da Secretaria-Geral, barra ProCatador, e enviado até o dia 5 de setembro. E a premiação vai ser quando? O prêmio é entregue no final do ano, em dezembro, e o prêmio físico é entregue em dezembro, e depois os municípios têm um determinado prazo para enviar o projeto, os municípios vencedores, para serem apoiados aí no ano que vem. Tá certo, Daniela. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista e parabéns aí pela iniciativa. Obrigada a você. Outras informações na página da Secretaria-Geral da Presidência da República. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí